Você que não acompanha, o logo da mansão Maromba só existiu por causa do Eliseu Pega a visão que eu vou gravar o Eliseu empinando pipa ali Olha o Eliseu lá, viria o filho dele empinando lá Olha os ganas Só no pipa aí Eliseu? Você sabia que esse logo só existe por sua causa, né? Aí sim, hein? Vamos trazer um presente pra você aí Valeu aí, mano, brigadão aí, mano Vai empinar também, seu pai? Lógico Mas esses aí tem que empinar, deixar seu pai empinar Porque ele corta, né? E quer que você me corte ou não? Acho que não Ih, você é devagar, Gui? Não Vou tá prendendo com o pai Lógico Valeu, meu irmão E a molecada, tá deixando de empinar pipa, não tá? Tá devagar nessa época ou tá voltando? Tá devagar, né? Essa época fora de época, por causa da pandemia aí, né? Mas no começo foi forte, mas aí colocaram os pipa Ah, mas logo, logo a gente tá voltando aí, ó E aí, pai? Olha aí, ó Vou te cortar liso Caralho Vamos lá pegar a chileira lá Vamos lá Você levou uns pipa desse lá pros cariocas, rapaz? Tô cortando aleijado, mano Cortei um deles aí da rua esses dias aí Tava cortando todo mundo da laje Coloquei, cortei tudo aí, ó Aí ficou chorando Você levou uns pipa desse lá pros cariocas? Oi? Levou uns pipa desse aí? Ele tem vários aí, ó Você não levou não? Não, ainda não Deixa eu pegar ali, peraí, fica aí Demorou E assim nós fazemos a época voltar, mano Ele empina daí, mano Sai louco Desde quando era pivete Ele já dominava E depois de velho Tá empinando ainda com o filho É tradição Aí, pai O único objetivo é o quê? Colar o adesivo aí, ó Tá de mudão Caral, pra nossa vizinha aí Pra não ficar com nós Aí, ó Caiu um adesivo já, ó Aí, já tá perdendo já Perdeu pra menina ali, pai? Perdi, então meio relo pra menina, né? Já põe o adesivo aqui, pai Põe o adesivo aí, mano Pai, já vamos pôr o adesivo aqui já Nossa pipeira tá lá em cima, ó Caralho, tá chamando, hein, pai Tá chamando, pai Caralho, pai Chamou pras ideias Caralho, pai Mas vamos comprar a chuteira pra você ali, pai Parar de chorar, né? Tá precisando, né, pai? Rassomar, velho Não chuta errado, pai Bora ali, gente, comprar a chuteira Vira, pai Nós vamos ganhar 50 conto cada um É um dia de trabalho de um servente pedreiro aí Eu sem fazer quase nada, velho Pra colar um adesivo em cada pipa Mas tem mais pipa ali É todos os pipa que eu tenho Tá Fechou? 50 cada um Fora O dinheiro que você já ganha, né, menor Toda semana antes que a galera Pô, vocês não dão dinheiro pros menores Tem um salário todo Toda sexta, né? Toda sexta Desde quando a gente conheceu o feijuca Ganha dinheiro, né, feijuca? Então macho Vou ajudar mais eles Mas agora eu vou dar mais trabalho pra eles Colar um adesivo em cada Você coloca e põe aqui dentro Todos depois Um por um O que foi, pai? Tô apaixonado por ela, boy Por quê? Pela Bianca Por quê? Não, porra Tá de boa e tu manda ela lá pra casa, boy Ah, ela falou que gostava de dormir mais tranquilo Dormir mais sossegado É, ela tá dormindo tranquilo Mas eu não tô dormindo mais tranquilo como antes Hoje a gente vai analisar o shape dela Nós vamos analisar o shape dela hoje O que você acha o shape dela? Uma DLC, ó Não, pai É ter que analisar O shape, né? Cadê o oblique? Mostra o oblique? Não, o oblique aqui Não, mas só de ver Vai analisar o shape dela Mas tarde a gente analisa Ela tá dormindo lá? Tá dormindo do meu lado, eu Tô guloseiro Isso é João Kleber que tá montando essas coisas Isso é teste de fidelidade, né, João Kleber? Teste de fidelidade? É doido, né? Ela voltou pra botar o shape Isso é direto ao escândalo Parece com esse caminhão Hum, não gostou Que eu tô lá na casa Com esse aí Mano, olha o clima O pai tá usando a chuteira Que é do... O Racha ali também tá... Vai, bola, bola, bola Vai, bola, depois ele entra Olha lá Olha isso, futebolzinho nosso aí Bora, Racha Pera aí Pera semana tem futebol, meu irmão Racha, meteu uma pressão Racha que joga, né? Bora É, olha lá É, olha aí A cor é essa É, olha aí Olha aí É, olha aí Você ficou olhando a bola, CriMojo Ficou olhando a bola, pai O cara se saca todo dia aqui Porque é parada igual a estátua, pô Ih, que grande E aí Eu não vim dela pensar que era mesmo lá É, olha lá Pagadinha agora Deu uma trancada, deu uma trancada Quebrar a próxima, isso, prepara Que foi? Quebrar Quer um aumento? É, olha lá Você é doido Você tem que ver Tanto de pipa que tem lá Embalada Todo mundo nos abandonou É, todo mundo Mas aqui não Que horas são? Ixi São meia noite Não, minha tá atrasada Mas tá atrasada Fui jogar bola Voltei vocês aí ainda Cara, pra onde será que vai Essas pipas, hein? Pra tudo lugar Todo mundo vai saber Que aqui é a massa maior É isso Que youtuber que faz isso, hein? Dá pipa, põe adesivo É louco, ainda dá E ainda põe adesivo Tô cansado, pai Pô, não quer dinheiro, mano Precisa de um aumento aí Nesse coisa aí Olha pouco Olha tudo que ainda tem lá A galera vai nos comentários Falar, cadê o feijuca Produzindo pipa Feijuca Produzindo frutap Top milk Comeu o iogurte do top milk? É bom? Lógico Vocês foram na fazenda Da top milk, né? Fomos Vimos a Marilene A vaquinha lá Ah, é Tinha juju Tinha estéril Tem um boi chamado feijuquinha Ó, galera Todo alimento que vocês doam A gente mete macha E faz aqui, ó Que legal Aqui tem umas Duzenta cestas Que vai ser doado amanhã Amanhã a gente vai meter macha Na quebrada Mano, queria agradecer Todo mundo que tá doando Todo mundo que tá fiderizando Trocando alimento Pro coqueteleira Coqueteleira por boné Mete macha Pai E aí, beleza mesmo? Calma aí, calma Pai Seguinte, pai Comprei passagem Veio No aeroporto Já meteu o louco, galera Fingiu que ia pra um lado Foi pro outro Tá bom Sumiu por dois dias Nisso eu já contratei O advogado O policial Pra ir atrás de você Sou importante demais É o que a galera disse Mas que tu ia me sequestrar O que galera? Os povos ficavam dizendo aí Aí eu me aperiei Comecei a me tremer todinho Sério mesmo? Foi, mas Foi Disse que tu vai sequestrar tu Eu não sei o que Contrabande menor Sério mesmo? Foi, mas Aí eu peguei Fiquei com medo Pronto Sério mesmo? Foi, tô dizendo a tu Foi Aí sua mãe ficou doida A mãe disse Não, não vai mais não Eu fiquei com medo da porra Tô dizendo a tu Cadê o cremoso? Falou com ele já? Já Ele desceu Eu fui tomar banho Que que é isso, pai? Explica pra galera Quem é tu aí, pai Aqui é eu, Matuto Conhecido como Will Smith, brasileiro Membro do Tijolo aí Dizem que parece, né? Mas eu sou mais bonito Que cidade que você mora lá? Belém, Paraíba Paraíba, pai? Belém é uma cidade, obviamente É Quantos quilombos do aeroporto? Rapaz, não sei não E você ficou com real medo Porque soube que eu tenho tatuagem Você falou que eu moro Na comunidade, pai Pô, é a galera Estrela na favela Vamos botar tu Paz, vendei droga Eu disse Sério mesmo, pai? Tô de Matuto Pô Galera, seguinte Real, comprei passagem Pro Will Smith, brasileiro aí Matuto Por que que Matuto, pai? Seu apelido é Matuto, é isso? É Por quê? Sei lá Eu queria dizer que Eu sou meio Matuto Tá ouvindo Matuteza aí Eu sou Matuto Chegou no aeroporto, galera Sumiu Pegou o Uber e sumiu Foi aparecer à noite Falando que foi pra casa de um amigo Tranquilo, pá Daí a pouco Foi aparecer depois de três dias Falando que não vinha mais Que ia sequestrar ele Que eu moro na favela Foi Mas agora tá aqui já, pá Agora vou te sequestrar E te levar pra favela, pá Não, dá errado E sua mãe, tá preocupada, pá? Não, não Agora tá de boa Mas ela real Achou que ia te sequestrar? Foi A galera toda Dentro da minha família Ficou tudo preocupada, mano Aí pronto Aí eu fiquei nervoso também Aí entrou na sua mente? Foi Agora eu tô aqui, né? E ela não Chega aí, ela não Família dele achou Que eu ia sequestrar ele, véi É mesmo, Zé? Foi, mano Por isso que você vai provar Que não é Verdade que a gente vai pro Paraguai, né? Você Você tá achando que é mentira Que ele tá sequestrando Hã? Você tá achando que é mentira Que ele tá sequestrando Mas eu vou pro Paraguai também, né? Então Você sabe que você volta? Ah, mas eu vou não Eu vou ficar por aqui, véi É sério, viado A galera já foi Aqueles lá Não volta mais não Não volta mais não Você é o próximo Ah, foi Você vai amanhã, eu acho, né? Amanhã, acho que eu vou meter no carro E meter macho Eu vou só segura Segura, eu tô lá, tá? Demorou? Você esperou lá? Não, deu feliz Dá errado Dá não, dá certo, sim Lá tem um monte de mulher sata Ah, que as mulheres erradas Faltaram me rasgar Quando eu cheguei no aeroporto Mas em Paraguai Uruguai, sei lá Tá matando, tô com Isso, gostou da risada Você assiste ele, pai? Ele é meu fã, bicho Cara Então, isso que é isso, galera Tem o cara de sequestrador? Não Não Não, tudo bem Pegou seis mil tijolos no lugar errado Que felicidade Fazer o dinheiro Tá até cortando o cabelo Já tá, pô? Mas tá Perdei tempo, é? Salma, mãe Esses caras cortam até Tão cortando até meu cabelo lá Daqui a pouco Daqui a pouco corta o corpo e arranca o rito O chão fica em choque Tá até o carro Obrigada Tchau 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 Obrigado.